No início da manhã do último sábado, dia 13 de outubro, a Polícia Militar registrou um acidente que aconteceu no cruzamento das ruas Alagoas com a Avenida Brasil em Lagoa da Prata. E nós estamos com um dos envolvidos que vai nos contar como que esse acidente aconteceu e depois nós vamos ouvir, além da versão dele, algumas divergências em relação do que está descrito no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar de Lagoa da Prata, o senhor Dorival Ferreira. Senhor Dorival, a que horas o senhor saiu de casa e o senhor estava conduzindo a sua bicicleta motorizada? Para qual destino? Onde o senhor estava indo? Eu saí às 5 horas aqui da Avenida Rosa Marcial e lá ia para uma aldeia, em frente à garagem da prefeitura. Assim que chegou lá no sinal, lá da rua Alagoa com a Avenida Brasil, tinha até um fit preto parado em minha frente. A hora que abriu o sinal para nós passar, o carro passou e eu vim passando. O outro veio de sentido da praça e a hora que ela bateu em mim, ela já bateu um meio metro longe daquelas tartarugas. Eu perguntei a ela se ela não tinha visto que os outros carros estavam parados. O que ela me disse foi isso, que lá só abria depois das 7 horas, que o sinal dela estava no amarelo. Foi isso que ela me disse. E ela me perguntou onde é que eu lá ia, eu contei onde é que ia, que precisava de ir. Levantei, ela falou assim, ó, vou lá com o senhor. Mas a bicicleta não andava. Aí o rapaz pegou e foi empurrando a bicicleta e ela foi lá, foi comigo. Mas assim que eu lá ia, chegando lá, eu vi que estava muito ensanguentado. Pedi ela por três vezes para ela me levar no pronto-socorro. Ela disse que não podia, que eu estava nervoso, que o pronto-socorro ia me aplicar remédio errado, que eu não podia. Mas me levou, chegou lá, entrou dentro do barco comigo, na cozinha tinha um pano desse TNT. Ela mandou eu deitar no pano lá, até acabar meu nervo, tirou minha camisa, me enxugou o sangue com minha camisa e me vestiu uma, foi no carro e me vestiu uma, que é essa que está aqui. E eu pedi a ela, ela falava que não, por três vezes. E eu pedi para levar no outro médico, ela disse que não podia. Nisso o meu menino me telefonou e eu atendi o telefone. Ele chegou lá e ele é que me levou no pronto-socorro. Mas na hora foi ele que me levou, não foi ela. Ou seja, no momento em que o senhor foi levado para o pronto-socorro com o filho do senhor, pelo filho do senhor, o senhor então já havia mudado, ela já havia mudado a cena do crime. Ou seja, a camisa que o senhor tinha sofrido o acidente já estava de posse dela e o senhor estava com outra roupa mais limpa. Sim, sim, estava com essa outra camisa, essa camisa amarela que está aqui e está guardada. E a minha não foi encontrada, a minha camisa. Ela não foi encontrada. Lá onde ela tirou a minha camisa, não encontraram ela em repartição nenhuma. Lá dentro não, durante o prazo que eu fiquei no pronto-socorro, no hospital, não apareceu nada sobre essa parte. Em lugar nenhum do que eu tive, durante esse prazo. Agora aqui no boletim de ocorrência, ela alega que insistiu várias vezes para levar o senhor para o pronto-socorro, mas o senhor não quis ir. A versão do senhor é o contrário, né? Quando chegou no bar, o senhor insistiu para que ela levasse e ela dizia a todo momento que o senhor estaria correndo até o risco de ser medicado errado e por isso não levaria. Sim, foi isso aí. Foi isso aí. Lá no bar, quase chegando no bar é que eu notei. Que eu vi o sangue saindo muito, que eu notei que eu precisava de um pronto-socorro. Foi que eu insisti com ela. Mas ela não falou hora nenhuma comigo. Ela só falava que eu estava nervoso, que eu não tinha machucado tanto. Que aquilo ali era estado de nervo meu. Quais são os ferimentos do senhor? Quais foram os pontos do corpo que o senhor machucou? Uai, é a testa, as duas vistas, o braço, a perna e um lado da costela. Ranhado, que está esse ranhado, está dando para ver e principalmente o olho esquerdo está mais problemático. Ela vem aqui diariamente saber como o senhor está, se o senhor está melhorando. Não, isso ela não... ninguém mora aqui na minha rua, ninguém não foi procurado. Ninguém. Não me procurou nem aqui, nem no hospital. Por mim, ela não bateu no ser humano. Ela bateu no animal. Ela esbarrou no animal. Nem no animal a gente não faz o que ela fez comigo. Eu acho que não. Não sei. O senhor quer agora é justiça? Não é justiça. É o que a lei achar que é, né? Eu acho assim, no meu ponto de vista. Mesmo que seja uma criação, a gente tem que dar o socorro a ele. E ninguém até hoje me procurou para ver a minha. Igual lá no hospital, no domingo, na segunda, na terça, na quarta. Eu estava igual hoje, podia responder. Quem é que foi lá me ouvir? Quem é que foi lá me ouvir?